E aí pessoal, beleza? Pega na área trazendo pra vocês aqui um novo vídeo e pra muita gente isso aqui vai ser bom e pra muita gente vai ser um terror. Vamos descobrir aí em qual desses dois você fica, entre bom e terror. Depois vocês comentam aí. Seguinte, eu já tinha dito anteriormente num outro vídeo que era esperado o rerun da Huohu na versão 2.4 do Star Rail. A gente só não saberia se ela ia vir com a Yunli ou com o Raposo, o Geo Kill. Porém, agora a gente, ao que parece, já sabe. E vai ser o seguinte, vamos ter aí a Yunli na primeira metade, que já era óbvio por causa da ordem do Drip Market, junto do rerun da Huohu. E pra segunda metade a gente vai ter o Raposo, o Geo Kill, juntamente do rerun, adivinha? Da Black Swan, da Cisne Negro no caso. E isso vai complicar pra muita gente, porque tanto o Geo Kill parece que vai ser muito bom com a Acheron, como a Black Swan também fica muito boa com a Acheron. E com a Kafka também, inclusive. E muita gente não conseguiu pegar a Black Swan quando ela veio, teve que skipar por causa da Acheron, e agora seria a chance. Mas e aí? Comenta o que vocês vão fazer. Se você não tem a Black Swan, o que você vai fazer? Vai atrás do Raposo ou vai atrás da Black Swan? Ou de repente vai gastar os seus tiros na primeira metade ali na Yunli ou na Huohu? Comenta aí. Deixa aí também se você gostou ou não desse possível banner aí. Por hora eu fico por aqui, se tiver alguma alteração eu vou trazer. Valeu, falou e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.